Como foram os primeiros passos? Vamos lá. Fala, acho que é interessante você contar a validação da Trashbox. Exatamente. Vamos lá. Eu vou contar uma historinha rápida, na verdade. O que a gente fez, na verdade, Ederson? A gente, no começo, quando eu comecei com a Trashbox, na verdade, era como a gente, como todo mundo. Eu tinha uma ideia, um PowerPoint. E aí, dessa ideia, desse PowerPoint, eu saí para buscar a grana para fazer, na verdade, esse MLP, esse produto que eu queria, na verdade, que eu tinha ideia apenas dele. E aí, obviamente, eu fui conversar com os anjos, e eles, obviamente, disseram para mim assim, pô, Tati, mas está muito legal a sua ideia, é muito interessante, mas olha, como a gente trabalha com e-commerce, eu falo assim, Tati, mas olha, quem que te garante que os e-commerce vão dar os e-mails dos clientes dele para a gente poder, para você disparar os e-mails para coletar as opiniões? Quem garante para você que o e-commerce está disposto a publicar opiniões realmente sinceras, verdadeiras, não importa se são positivas ou negativas dentro do site deles? Quem garante para você que, na verdade, vão ter interesse de pessoas querendo utilizar esse produto, e como eles vão querer realmente utilizar? E aí, chegou aquela, bateu aquela verdade na minha cara, né? Puts, eu preciso validar, preciso sair para validar. E aí, eu fiz um processo, na verdade, que eu voltei, na verdade, para dentro, e fiz toda essa parte de validação. Então, como que eu fiz? Eu dividi, na verdade, meus dois públicos. Eu tenho um público que é o meu público que paga, são os lojistas, são os e-commerce, os grandes varejistas aí, que pagam por esse serviço, e eu fui conversar com eles, na verdade. Então, eu fiz vários calls, fiz várias reuniões, vários cafés, para justamente conversar com eles e entender. Então, o que eu fiz? Eu apresentei o que era a minha ideia e abri meus ouvidos e meu coração para entender o que eles falavam, quais eram as opiniões deles com relação a isso. E, na verdade, eu moldurei, eu fiz todo o molde do meu produto novamente. Então, a ideia que eu tinha inicial era uma. Esse produto final que eu tenho hoje foi baseado especificamente nas necessidades do meu e-commerce, nas necessidades que o e-commerce precisava. Então, essa foi uma parte de uma validação. Para você ter uma ideia, eu conversei com 30 e-commerces, que conversaram comigo, 29 disseram que sim, que viam a necessidade com relação ao que a gente estava ofertando e, principalmente, viam a necessidade de utilizar a Trashbox quando ela estivesse pronta. Então, na verdade, além de fazer uma validação, eu também fiz uma pré-venda. Essa que é a verdade. E a segunda parte, que era o segundo público que utilizava a Trashbox, são os nossos, na verdade, são os clientes, são os usuários, são os consumidores, quem compra online. Então, quem compra online vai estar utilizando a Trashbox, vai estar lendo as opiniões, vai poder comprar um produto e vai querer depois opinar. Então, esse era o meu segundo cliente, o segundo pessoal que ia utilizar. O que a gente fez, então? A gente pegou e criou um site, criou um e-commerce de verdade. A gente fez uma parceria com um pessoal que fazia chinelos personalizados e eu tinha uma fanpage, eu adoro cavalo, amo cavalo. E eu tinha uma fanpage que tinha mais de 260 mil pessoas, todas orgânicas, que curtiam o cavalo, que seguiu essa fanpage. E o que eu fiz, então? Utilizei essas pessoas como sendo, na verdade, a primeira audiência, na verdade, para comprar esses chinelos. Então, criei o site e dividi a audiência deles, anunciei no Facebook, que eles estavam... Na verdade, que eu tinha chinelos personalizados com estampa de cavalos exclusivas, que era desse grupo, e quem tivesse interesse que era só dar um pulo na lojinha. E o que eu fiz? Dividi, fiz um teste a B, dividi essa audiência desses anúncios que eu fiz lá no Facebook. E aí, parte dessas pessoas, elas viram, na verdade, um site, um e-commerce, que tinha, na verdade, uma caixinha pequenininha, o Horácio deve estar colocando aí para vocês, que eram os meus chinelos, para vocês terem uma ideia. Então, parte das pessoas viam, na verdade, um site, um e-commerce, onde tinha uma caixinha que era, na verdade, a Trustbox, a ideia de Trustbox, que, na verdade, a gente tinha. E outra parte do público, que a gente dividiu a audiência, não via essa caixinha, onde tinham as perguntas, as respostas. Isso tudo, na verdade, era tudo feito por nós. A gente coletava isso por e-mail e publicava nessa versão do e-commerce, justamente para fazer com que o consumidor entendesse isso daí. Então, para vocês terem uma ideia, a loja que tinha esse Trustbox, que a gente criou dentro dela, vendeu 20% a mais do que a loja que não tinha. Para vocês terem uma ideia, a gente vendeu 550 pares de chinelos durante esse período. Quer dizer, fiz a validação dos dois lados, o lado, na verdade, do empreendedor, do lojista, e o lado do consumidor. Não sei se vocês estão vendo os chinelos aí, mas a grande sacada foi não gastar um centavo. Então, assim, essa era uma empresa que fazia chinelos personalizados, então a gente não ganhou um centavo com isso, passou tudo para eles. E essa URL que vocês estão vendo aqui, que já não existe mais, ela, então, levava para 50% que tinha Trustbox, e 50% para uma loja que não tinha. Essa loja também era gratuita, era uma plataforma gratuita. E o Amo Meu Cavalo, ali, você pode ver, se vocês estiverem vendo a tela, aqui tem 510 likes, 162 shares. Então, assim, a Tati usou uma comunidade que ela tem hoje, que tem aí 260 mil pessoas aí, e não gastou um centavo e conseguiu, dispostos a pagar, sabendo que eles iam ter um retorno de investimento nesse sentido. É por isso que a gente fala, isso mostra bem, por que a validação começa lá atrás. Excelente. A gente tem várias perguntas aqui. Eu consegui agrupar algumas delas. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para conseguir fazer o gancho. Legal. Eu vou juntar duas perguntas aqui, então, fazendo um dois em um aqui, do Jerônimo Martins e da Ana Patrícia Santana. O Jerônimo pergunta, qual a receita para fazer uma validação realmente funcional? E a Ana Patrícia pergunta, quais as ferramentas necessárias para fazer essa validação? Então, quer dizer, qual a receita para fazer uma validação que funcione e quais as ferramentas utilizadas para fazer com que ela funcione? Tá, eu vou começar. Tá, então assim, gente, vocês ouviram agora a Tati contando a validação, vocês viram que é uma coisa que é necessário criatividade. Ou seja, a Tati curtou, falou, cara, eu tenho uma fanpage, se ela não tivesse, ela teria que gastar em Facebook Ads, provavelmente, mas ela poderia ter feito a mesma coisa. Aí ela lembrou que ela tinha visto um site que fazia chinelos personalizados, entrou em contato. Então, assim, é tirar a bunda da cadeira e fazer. Então, o que eu não tenho, a gente não existe uma receita do que fazer, mas existe sim uma receita do que não fazer, tá? Então, o que que não faz? Ah, mas eu joguei um questionário lá no Facebook para os meus amigos, sabe? Não, não é. Eu sempre, quando a gente está numa palestrinha por aí, startup weekings, eu pego alguém da plateia e falo assim, cara, você tem uma ideia bacana? Tenho, tá? Então, pensem aí, vocês que estão ouvindo. Vocês estão, vamos, tá? Você vai precisar de dinheiro, não vou voltar. Você sabe que quem vai pôr o primeiro dinheiro é pai, tio, namorado, parente e tal. Me fala o nome dessa pessoa. Aí lá, tia Maricota, né? O João, meu primo João. Sempre tem uma... Aí, né? Aí que a gente fala assim, cara, você é sacana ao ponto de pegar o dinheiro do tia Maricota, baseado numa validação que você mandou para os seus amigos no Facebook, é isso? Você é cara de pau, hein, cara? Entendeu? Então, assim, e aí o cara, opa, aí ele entende, entendeu? Ele fala assim, caraca, então é isso. Então, assim, e por que a gente está falando isso? Porque realmente, ou seja, você tem que... Uma validação bem feita, aquela validação que você, você investiria baseado naquilo se fosse uma startup de outra pessoa. Entendeu? Pense na sua tia Maricota, em quem, qual é o nome da pessoa que você pediria dinheiro. Você tem que honrar aquele dinheiro, tem que honrar aquele investimento. Você realmente vai fazer uma validação que você se sinta confortável e fala assim, está validado. Realmente, o meu público compraria isso, tá? Sempre tentem ir de duas pessoas para que uma vá, gravem. A Tati fez tudo por Skype, ela tinha aqui do lado um gravadorzinho que ficava no iPhone mesmo gravando ali as coisas para poder ouvir de novo. E nunca cercear a liberdade. Então, se eu tenho um app para cachorro, a primeira pergunta é se o cara tem cachorro. Eu vou qualificar o cara. Mas depois disso, eu quero ouvir o cara. Eu tenho que ouvir qual é a dor desse cara. O que o Tiago muito bem falou. Qual que é o problema desse cara? Qual que é a dor? E não é uma dorzinha. É a dorzona. Qual que é aquela dor do cara? E aí você vai moldando o teu produto. E numa validação, uma coisa que eu vejo errado também, o cara chega assim, você compraria, então, ó, tá vendo essa xícara aqui? Essa xícara aqui, ela é muito legal porque ela esquenta sozinha. O café, você compraria? Aí o cara chega e fala assim, não. Ah, tá bom, muito obrigado. Vai embora. Não, de jeito nenhum. Por que você não compraria? Você pagaria 50 reais? Imagina, 50 reais não. Tá bom, muito obrigado. Não. O que eu tenho que pôr nessa xícara aqui? Pra você pagar 50 reais? Nossa, essa xícara tinha que, sei lá, twittar pra poder pra poder valer 50 reais. Beleza, se o público tá me dizendo que uma coisa dessa, eu vou voltar pros meus co-founders, pros meus amigos técnicos e falar assim, cara, e aí? Dá pra pôr um negócio que twitta aqui quando o negócio tá pronto? Entendeu? Então você vai aprendendo, você vai descobrindo junto com o teu público. E essa é a boa validação. A validação é aquela juicy, aquela coisa que você volta assim, empilhado, você fala, caraca, como é que eu não tinha pensado nisso? O cara deu de bandeja pra mim o que eu preciso fazer. Legal. Então agora, eu acho que daí pra gente dar, avançar um pouco no tema, então pra fechar essa questão da validação aí, o Jerônimo Martins ele fez uma pergunta aqui, que eu acredito que a Tati respondeu, mas eu acho que respondeu ali no exemplo dos chinelos, né? E ele pergunta assim, como identificar que uma validação é realmente válida, eficaz ou não? E aí você deu o exemplo do chinelo e aí você viu que tava validado quando você fez a sua primeira venda do chinelo. Então essa é uma forma de identificar que você realmente tá validando, que você tá no caminho certo da ideia? Com certeza. Normalmente o que a gente fala sempre a gente, quando a gente tá em Startup Weekend, a gente sempre fala que a validação é sempre quando alguém assinou, tirou dinheiro do bolso e pagou. Essa é uma validação, isso quer dizer assim, puxa, eu consegui me comunicar com aquela pessoa, ela conseguiu entender minha proposta de valor, aquele meu produto, a minha solução, fez sentido pra ela, é uma dor que ela realmente tem, então por que que ela não vai pagar? Ela tira o dinheiro do bolso e paga, ou ela assina um contrato, ou ela se dispõe a fazer... Imagina que você ainda não tem o seu produto, faz o cara assinar uma carta de intenções, não vale nada juridicamente, mas é um comprometimento de que o cara realmente... Porque gente, brasileiro fala assim pra tudo, né? Então o cara, se você compraria, 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 compraria nada, cara. Então ou ele tira o dinheiro do bolso, ou ele se compromete, ele assina lá de próprio punho, eu fulano, o dono do bar tanto, me comprometo a testar a ferramenta XYZ quando ela estiver pronta, entendeu? Faz o cara se comprometer. Exato, e aí a partir do momento que você tem esse comprometimento, ou que você tem o dinheiro na mão, o dinheiro no bolso, simples, tá validado, não tem erro. Obviamente que você vai depois, futuramente, e esse é só um momento de validação, você vai melhorar o seu produto, você vai melhorar a sua comunicação, vai melhorar, mas esse marco é muito importante, e é a partir daí que você ganha, na verdade, você ganha energia, você se empodera, porque você fala assim, tem um negócio que vende, tem um mercado que aceita, tem um produto que faz sentido, bora, entendeu? É por aí. a Tati, quando começou a validação, por exemplo, ela achava que a ideia inicial era cobrar um percentual, uma porcentagem do e-commerce, para a gente era, imagina, meritocrático, para caramba, os caras falaram assim, você é louca, você quer ser a minha sócia, é isso? Tipo assim, vou te pagar uma... Eu já pago para a plataforma, já vou pagar, não quero isso. Então assim, aprender é a palavra-chave. Excelente. Então, continuando. Nossa, acho que eu dei o susto, acho que eu assustei algumas pessoas aí com esse excelente, hein? Vamos lá. Mais perguntas aqui. Legal. Então a Yasmini Maciel, de Fortaleza, mentira, não sei de onde você é, Yasmini, mas é legal falar a cidade assim, Dá uma dimensão, que caraca, tipo gente do mundo todo, né? Então, Yasmini Maciel, vamos lá. Feita a validação, onde poderei começar a traçar as estratégias de lançamento do produto? Opa, eu fiz uma pergunta, fazendo uma afirmação aqui, vamos repetir lá. Feita a validação, onde poderei começar a traçar as estratégias de lançamento do produto? Para o mercado de eventos, por exemplo, como que eu posso fazer essas estratégias de lançamento? Mercado de eventos, vamos lá. Bacana. Bom, vamos falar um pouquinho, vou falar que se aplica ao mercado de eventos, mas também, não só para que todo mundo possa ouvir, tá? Mas se aplica com certeza, tá? Então, assim, uma vez que você, então, entendeu tudo que a gente falou e fez a sua validação, chega a hora do posicionamento, se você realmente tem um posicionamento, como é que vai ser esse posicionamento, qual é o posicionamento da tua startup, isso vai ser muito importante que você saiba, tá? E aí, então, entra o primeiro passo, que é para quem você vai vender, né? Para quem que eu vou vender? E existe um gráfico, gente, que todos têm que conhecer, todo mundo que está indo para o mercado tem que conhecer, anotem aí, é um gráfico de alguém que chama-se Geoffrey Moore, M-O-O-R-E, tá? O Moore, ele detectou que existe uma curva padrão de adoção de qualquer inovação tecnológica, pode ser prevento, pode ser Facebook, pode ser o que você quiser, entendeu? Existe um padrão, tá? E esse padrão, obviamente, que todos nós que trabalhamos como startup temos que conhecê-lo, tá? Então, o que que é? O que que ele, enfim, esse gráfico, ele chama-se cruzando o abismo, isso aqui que vocês estão vendo aqui, entre o amarelo e o outro amarelo, é um abismo, é aqui que você morre, tá? Ou não, e eu espero que não, tá? Tomara que não, então é aqui que a grande maioria dos startups morre, então assim, na verdade é o seguinte, no começo, gente, quando você lança uma Trashbox, um Facebook, o que for, ou uma área, uma empresa de eventos inovadora, uma startup, que por definição é inovadora, você no começo, você só tem que atacar quem, os primeiros caras, que são esses em azul aqui, que são os inovadores e entusiastas, não adianta você achar que todo mundo é teu público, não é verdade, você só tem que atacar os caras que estão dispostos a correr riscos, a testar, só esses caras, esses caras, eles são os pioneiros e visionários, tá? Tem uma boa notícia pra você, esses caras são 16%, não é tão pouco não, podia ser um, podia ser pior, dois, não, são 16%, então de 100 caras do teu público, 16 é aquele cara que você, caiu como uma luva, tipo assim, você falou o discurso, o cara, entendi, gostei, bora testar isso aí, o cara é um early adopter, tá? E é esse cara que você tem que vender primeiro, depois, quando você já tiver case e tal, você vai pra esse meio, você pula esse abismo, e aí você vai pra uma maioria mais pragmática, tá gente? Que é aquela, aquela pessoa que, ela quer, tá? Mas ela precisa ouvir um case, ah, fulano, meu concorrente usa, ah, legal, tá? Depois vem essa maioria mais conservadora, esses caras, eles precisam entender, são 30% do mercado, eles precisam de vários cases, tá? E esses últimos céticos, até hoje, não usam nem o WhatsApp, tá? O cara nem o WhatsApp tem, ele ainda acha que não tem valor, assim, isso, exatamente, então esses caras são 16%, então assim, por que que é importante isso? Porque é um puta erro, em bom português, você simplesmente fazer a sua comunicação pra todo mundo, e não é, você tá nessa fase aqui, bem no comecinho, você tem que atacar os caras que tem essa visão de correr risco de ser early adopter, tá? Então essa é a primeira dica que a gente dá, é, quando você for pensar em quem vender primeiro, lembre-se da curva, que chama-se, busque no Google depois, crossing the chatham, ou então, cruzando o abismo do muro, tá? E aí entra a segunda, dica nessa área, que é justamente a criação de personas, e aí a Tati, ela pode falar com muita propriedade disso. Personas, vamos lá, o que que você tá falando sobre criar personas? Você tem que identificar quem é, na verdade, quem são as pessoas que realmente você tá lidando, quem é seu cliente, como que ele é, o que que a gente fala normalmente quando a gente vai criar uma persona? A gente tem que identificar ele até com o nome dele, a pessoa, como que ele é, de que maneira ele vive, exato, o que que ele faz, a gente até brinca, o que que ele faz, o que que ele come, onde ele vive. Ele gosta de house of cards, ou ele gosta de, sabe, tudo? Você tem que criar uma pessoa de verdade ali. Exato, um psicológico dele, entendeu? O que que realmente faz sentido com relação a ele. E aí, o que minha dica? Você realmente fazer assim como se fosse o muralzinho dele. Colocar uma foto genérica dessa pessoa, se for homem ou se for mulher, colocar a idade dele, onde ele mora, todos esses dados ali, listados esses dados ali. Você colocando isso, você vai justamente identificar qual é a comunicação que você vai fazer pra ela. Então, se a gente tá falando, como o Horácio falou, a gente tá falando dos ele adopters, se a gente tá falando dessa primeira porcentagem de pessoas que estão dispostas a se arriscar, a fazer essa, na verdade, esse teste com o seu produto, com o seu serviço, você tem que estar, isso tem que estar colocado lá na persona. E identificar o que que chama mais a atenção dela, além da sua proposta de valor. Como que você vai fazer um conteúdo voltado pra ela? Lembra que tudo que você vai estar fazendo a priori vai ser pra essas pessoas. Então, você tem que identificá-las e tem que principalmente saber como que você vai comunicar. Se elas são muito mais formais, se o seu cliente, essa pessoa, essa persona, ela é mais formal, lembra que toda a sua comunicação ela vai ter que seguir um lado mais formal. Se essa pessoa é mais descolada, mais à vontade, você vai ter que ter uma pegada diferente da sua comunicação. Então, tudo, tudo vai ser baseado, tudo que você vai se basear pra criar, não é pra você, é pra essa persona. E é muito importante, as pessoas pulam essa fase. Às vezes, a gente vai conversar sobre, ah, me conta aí como é que tá, né, o seu produto, o seu serviço, o que você faz. A pessoa enrola, 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 ela fala assim, peraí, eu sou seu cliente? Não, você não é meu cliente. Legal, mas se eu fosse seu cliente, como é que você venderia pra mim? Aí ele começa a contar, ele faz mais ou menos um pitch, ele conta pra gente o que ele quer, mas você vê que tá faltando pedaços. Por quê? Porque ele não identificou essa pessoa, não identificou qual o jeito que tem que falar pra ela, o que ela gosta, quais são, sabe, aquele, sabe, aquele insight, nossa, matador que você pega, você fala assim, isso aqui é a palavra certa pra falar pra essa pessoa. Você só vai conseguir fazer isso se você desenhá-lo. É isso aí, pessoal, se vocês estão vendo a tela aí, esse link aqui da Rock Content é muito legal. Na verdade, busquem no Google criação de personas Rock Content e vocês vão ver que tem um criador de personas, tem um ebook muito bacana, tem um... Eles têm uma ferramentazinha muito legal, que isso aqui, tudo que eu falei pra vocês, eles fazem automaticamente, você vai respondendo, você até, você sobe uma foto lá dentro e aí depois eles geram esse arquivo que você pode imprimir e colar na sua parede, né? É isso aí, muito legal. Legal, legal. Ó, Rock Content, a gente tá fazendo um jabazinho de vocês aqui, né? Se não for associado, ó, tem que se associar, hein? Tem que se associar. Fica o recado aí, Rock Content. Eu não tô associado ainda, eu ligo pra ele daqui a pouco, já. Legal, legal, isso aí, tá vendo? É assim que funciona, gente, oportunidades everywhere, né? Então, uma coisa legal que quando você mostrou aquele gráfico do abismo, né? O empreendedor, quando ele tá começando, né? As ideias borbulindo na cabeça, ele acredita que ele descobriu um novo Facebook ali, e aí, qual que é o desespero dele? Caraca, eu tenho a melhor ideia do mundo, eu preciso vender pra maior quantidade de pessoas do mundo. mas aí a gente vê, de acordo com aquele gráfico, que não, você tem que ir por etapas. E tem uma frase que eu, se não me engano, foi o cara do Google lá, não lembro se foi o Larry, que falou, foi o Sergey, ele falou assim que, uma frase sensacional que ele diz assim que, não entre no Google hoje, entre no Google amanhã, porque amanhã vai estar melhor que hoje. Por quê? Porque eles estão aprendendo, eles estão validando e testando o tempo inteiro, né? Então você tem que dividir o seu mercado, o público que você quer atingir, nessas categorias, porque você, conforme você vai atingindo cada faixa, você vai aprendendo e você consegue validar com mais qualidade, assim como vocês explanaram muito bem aqui, né? O pessoal tá mandando um coraçãozinho, batendo palma, então significa o quê? Significa que o pessoal tá gostando do conteúdo, está de altíssimo nível, né, pessoal? Então, é isso, Horácio? Ou eu falei besteira, é isso aí? Perfeito, é isso aí mesmo, é isso mesmo. Então, assim, uma vez que você validou, aí você pegou, legal, você entendeu que realmente que você não vai vender pra todo mundo, do seu público, e sim, pros early adopters, aí você vai lá e como a Tati muito bem colocou, fez a persona, tá? E aí, então, entram os próximos passos. Quer falar alguma pergunta ou a gente já fala dos próximos passos? Não, vamos perguntinhas aqui, perguntinhas. Vamos lá. Agora deixa eu fazer uma correção aqui, eu falei que a Yasmini era de Fortaleza, mas ela é de BH, mineirinha, pãozinho de queijo, né, pãozinho de leite, aquela coisa boa. Pedro Valley, excelente. Pedro Valley, BH representando aí, sensacional. Pô, pessoal, falem de onde vocês são aí pra gente, né, ter noção da dimensão nesse Brasil de meu Deus aí, né, mas vamos pra perguntinha lá. Chega de enrolação aqui, chega de piada sem graça. Vamos lá, perguntinha. Eu tinha juntado duas perguntas aqui, mas eu também me perdendo, deixa eu ver aqui. Legal, tem uma diferente aqui que é da Bruna Moreira, ó, numa abordagem B2B, ou seja, o negócio agora fica mais sério, né, numa abordagem B2B, oferecer uma versão beta da sua plataforma a possíveis clientes é uma boa forma de validação? Vamos lá, é, a gente tá sempre em beta, no sentido de sempre tá melhorando, tá, ou seja, hoje, depois de dois anos, eu ainda não tenho todas as funcionalidades que eu gostaria, e mesmo assim, a gente vende desde quase que o day one, tá, então é muito importante isso, principalmente quando a pessoa é dev, ela quer estado da arte, né, ela quer, cara, vou fazer aquelas 50 milhões de features pra poder vender, não, você não precisa, é pareto na veia, é 20, 80, 80, 20, achar aqueles 20% de features, de funcionalidades, que vão agradar 80% do seu público, tá, então, quando você fala em beta, qual o nome dela, desculpa? É a Bruna, Bruna Moreira. Quando você fala em beta, não tem problema de ser pequeno, tá, mas desde que seja legal, por isso que hoje em dia a gente fala de minimum lovable product, tem que ser sexy, tem que ser, amor, tem que ser legal, então assim, você não precisa dar uma jarra de chocolate quente pra pessoa, você pode dar uma xicrinha desse tamanho, mas o chocolate tem que ser bom, entendeu? Então as funcionalidades que você colocou lá tem que estar funcionando bem, tem que estar bacana ali, porque é assim que funciona, ou seja, o B2B, ele tá acostumado a que funcionem as coisas. Eu não sei se também faz parte da sua pergunta, Bruna, mas eu já também vou responder, é sempre bom você deixar o seu cliente ter uma degustação, vamos dizer assim, do seu produto, é sempre muito importante, é sempre muito bom, você recebe um feedback muito bom com relação a isso, a gente, até hoje, a gente faz isso, a gente tem um trial, é muito importante esse trial, a gente se dedica muito nesse trial, a gente já percebeu que quando a gente faz esse trial acompanhado, que é um dos nossos trabalhos aqui na Trustworks, de on-board, exatamente com o nosso Customer Success, a gente tem um resultado absurdo de bom, essa que é a verdade. Agora, detalhe, é muito importante que você, mesmo que esses sejam os primeiros que estejam, na verdade, arriscando, testando o seu produto, testando a sua solução, que você tenha um prazo para isso, que é justamente o que eu falei no comecinho, que na verdade, você não tá criando uma ONG, você tá criando uma empresa, e futuramente, você vai precisar de dinheiro, e essa mensalidade, esse custo que você tá tendo hoje, que você tá dando free pra ele, vai começar a pesar pra você futuramente. Então, crie sempre essa estrutura de trial, sim, sou muito a favor, porém, sempre coloque um prazo. Por quê? Tudo que é de graça, a gente meio que não dá muita importância. Essa que é a verdade. E brasileiro é pior ainda. Não é que eu tô querendo defender ou meter o palmo em mim, mas é verdade. Quando você faz um trial, um free, e que você tem um prazo, parece pra pessoa que ela, na verdade, ela tem um cronômetro, então, que aquilo tá acabando. E se realmente é válido, tem proposta de valor, e ela entendeu a proposta de valor, no final, ela vai pagar. Então, tenha sempre, sim, mas tenha um prazo determinado pra terminar. Excelente. pessoal aqui, ó, de Vinópolis, o Ederson de Vinópolis, Minas Gerais, Jerônimo de Martins de Goiânia, a Bruna Moreira, que é de BH, que mais aqui, a Líria Oliveira de Campinas, pô, legal, gente do Brasil todo aí, representando, muito bacana. Cara, é muito massa você falar isso, porque parece que você tá num programa de TV ao vivo, né, cara? Sensacional essa coisa, né? Vamos lá. Então, o pessoal aqui falou pra meter ficha nos próximos passos, viu, Horácio? então vamos pro próximo passo aí, vamos lá. Vamos lá. Então, assim, recapitulando, tá? Você já fez a criação de personas, você já sabe ali o que dá, qual é exatamente o perfil, até psicológico, volto a dizer, porque não é brincadeira, gente, assim, o cara gosta de House of Cards ou de Orange is the New Black, entendeu? Exato, você tem que saber, exato, você tem que saber, porque é assim que você vai depois atingir esse cara, tá? Muito bem, uma vez que você fez isso, então você vai entrar num segundo passo, que no caso é, você tá passando a mensagem correta, né? Então, normalmente você faz um site, né? Você vai lá e faz um site, um blog, e aí entra um grande erro, então, bobinho, mas que acontece muito, o cara faz um site, ficou lindão, sabe, bonito ali, tudo bonitão, responsivo, tudo tal, 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 mas ele não testa o site dele, tá? Então, aqui, se vocês estivessem na minha frente aqui, galera, eu ia perguntar assim, levanta a mão quem faz o teste, ninguém levanta, tá? Porque teste de usabilidade no Brasil é tipo saci perere, entendeu? Ou então político honesto também. Então, assim, você não acha, você não acha. E o que a gente faz nesse caso? É muito simples, ou seja, imagina que a proposta de valor da sua empresa seja, por exemplo, melhorar o serviço bancário, tá? Se uma pessoa que é do seu público, gente, entrar no seu site e não entender que ela vai ter um benefício com aquilo e qual vai ser o benefício, o cara não vai perder tempo. Se coloque você no lugar daquilo. Quantas vezes você entrou num site, entrou num serviço e você saiu em cinco segundos porque você não entendeu de cara o que a pessoa estava vendendo. E talvez aquilo lá era perfeito pra você. Mas você não sabia, entendeu? Então, pra isso, existem os testes de usabilidade, né? E você pode contratar uma empresa que faça isso ou você pode fazer como a gente faz, como a gente fez, a gente mesmo. Tá escrito aqui, trufas são amigas. Por quê? Porque quando a gente precisou testar a usabilidade da Trustbox, o que a gente foi fazer? A gente foi aqui, a gente tá pertinho da Unicamp, a gente tá em Campinas e é um lugar onde tem exatamente um público legal pra fazer esse teste e a gente foi lá na saída do bandejão do restaurante da Unicamp e o que a gente fez? Tinha uma caixa de trufas, o laptop pra poder apresentar. O que a gente fazia? Abordava a pessoa, falava, vem cá, vem cá colega, vem me ajudar aqui uma coisinha aqui. E a gente mostrava pra ele, na verdade, e pedia justamente pra ele, o que você entendeu que a gente faz? o que você entendeu que você faz, a resposta dele, era exatamente o que a gente precisava. E a partir do momento que ele descrevia, que ele falava, que ele contava, olha, eu não entendi aqui, esse botão não sei muito bem o que funciona, olha, eu acho que vocês fazem isso. O acho não é, entendeu? Já não era a resposta errada. Mas aí você pegava e já falava assim, ok, obrigada pelo seu feedback, obrigada pela sua resposta e uma trufa de presente pra ela. Pronto. Você pode usar qualquer software de screencast, o Camtasia, qualquer coisa, a gente usava pra poder fazer isso, pra poder ver a reação, se tá filmando o rosto da pessoa. Hoje em dia, existem ferramentas que gravam tudo que você tá fazendo, mas o importante, o mais, se você não tem nada disso, não tem problema. O importante é mostrar pra várias pessoas do seu público e primeira coisa é ver se elas entenderam a proposta de valor. é incrível como existem startups muito legais que tem uma puta de uma proposta de valor, aí você entra no site do cara, você não entende a proposta de valor. Então, peraí, você tá jogando tudo no lixo que você fez, né? Então, esse é um erro gravíssimo. Uma vez que você já, puxa, tá um pouco melhor, tá tendo mais gente que entende do que não entende, você pode usar um protocolo chamado Think Allowed, tá? Seria uma tradução livre pensar alto, tá? Aí você faz um pouquinho diferente, tá? Você também dá uma trufa pra ele, dá um chocolate, alguma coisa pra ele fazer isso. Que é o seguinte, você pega pra ele, que você já fala o que vocês fazem, você pede pra ele fazer alguma coisa na sua plataforma. Então, você fala assim, olha, você pode, por gentileza, se cadastrar? Você pode, por gentileza, encontrar um produto X? Você pode, por gentileza, fazer tal coisa? E aí, então, você usa um software que grava, né? Que faz o record dos movimentos do mouse e você pede pra ele verbalizar o que ele tá pensando. Então, esse tipo de vídeo fica assim, ó, o cara fica assim, é, cadê isso aqui, fazer, cadê a porra do botão, não sei o quê. pô, é pra clicar no botão, mas é cadastrar ou é registrar, entendeu? Aí você fala, pô, tá uma merda, entendeu? Então, assim, com isso, o Fincalaud é isso, ele vai pensando alto, verbalizando ali a ação pra ele fazer. E aí, quando ele começar a falar assim, cadê, cadê, acabou, ferrou tudo, tipo, tá uma merda, só o X, é santo e chora, exato. Então, assim, com isso, você consegue, então, ir melhorando a sua usabilidade. Tio Steve Jobs, né, tá ali, tá em cima, tá atrás aqui também, tá aqui, ele fala uma frase, ele falava uma frase que é sensacional e que você pode, os devs talvez não gostem, mas que é a mais pura verdade, que é, é, pro, pro usuário, a interface, é, o produto. Ah, mas eu tenho 10 mil linhas de código, eu tenho inteligência artificial, machine learning, peraí, se a sua interface é ruim, esquece nada, seu usuário não vai usar aqui, entendeu? Agora, isso a gente vê exemplos aos montes aí, no mundo, né? Então, exato, então, percam um tempo, do mesmo jeito que as pessoas pulam a validação lá no começo, as pessoas pulam a parte de personas, as pessoas não conhecem o gráfico de muro de adoção ali, as pessoas também não fazem teste de usabilidade, e ia te tomar 4 horas do teu tempo e um astrofo, um saquinho de sonho de valsa, saquinho de sonho de valsa, é isso que ia te tomar, tá? E você ia descobrir que, desculpa, ninguém está entendendo, bolhufas, o teu site, qual é a proposta de valor, tá lindão o teu site, tá lindo, mas não dá pra entender nada do que que você faz, tá? Então, é isso, então, você viu que são coisas muito simples, né? Não tem nada aqui de rocket science, mas que ajudam, vão ajudar bastante, esperamos nós. Legal. A Ana Patrícia Santana, ela fez uma pergunta que vocês, eu acredito que vocês já responderam com essa explicação, a pergunta era, como comunicar um produto a ser validado, sem correr o risco de ter o problema de posicionamento? Quer dizer, você só tem, você só consegue ter um posicionamento bom, se você fez todo esse trabalho, né, de pesquisa, exatamente do jeitinho que você falou aí. Então, acho que ficou muito bem explicado, já respondeu essa pergunta aqui também, sensacional, adorei as trufas aí, achei a galera vai adotar o saquinho de sonho de valsa aí, como estratégia pra fazer a validação, sensacional, nada como incentivo positivo ali, né, pra você conseguir umas respostas verdadeiras, né? Pessoal, você disse muito bem que brasileiro, brasileiro é muito, é muito, não quer, não quer, ou melhor, ele quer agradar, né, e ele não fala a verdade, né? Então, você dá um docinho, dá uma adocicada na boca dele ali, acho que ele vai soltar umas verdades ali, né? Legal, pessoal, então vamos lá, tem mais gente aqui, dos cantos desse Brasil, Campo Grande, a Natália Zanda, opa, peraí, Zanda Vale, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o Rafael Ribeiro, de Franca, São Paulo, Rafael Mayer, de Joinville, Santa Catarina, a Ana Patrizia. Está inventando tudo, tá, gente? Estou não, está aqui, está tudo aqui, são pessoas reais, são da minha família, mas são reais, né, gente? Então, quer dizer, vamos lá, estão aqui, 8 e 17, porque elas querem realmente que dê certo o go to market delas. Exatamente, as pessoas estão aqui sedentas por conteúdo de qualidade, então, pô, os convidados aqui, o Horácio e a Tati estão mandando bem exato, a gente só vê palminha e joinha aqui no chat, então, o pessoal está gostando muito, cadê? Ana Patrizia Santana, de Salvador, Bahia, então, sensacional, gente, o Carlos está falando aqui, na verdade, é uma questão relacionada à transmissão aqui, que o vídeo está travando muito. Outras pessoas também estão com esse problema? e se o vídeo vai ficar disponível depois? Vai, né, vai ficar disponível, então, fiquem tranquilos, tá, vai ficar disponível aí, se estiver travando, dê um feedback aqui no chatzinho, no nosso chat exclusivo, especial aqui, tá, para a gente ter uma noção de como é que está para vocês aí, para tudo correr bem. Beleza, gente? Então, tá bom, vamos lá. Tem umas perguntinhas aqui que eu tinha separado, tem uma interessante aqui, cadê, cadê, cadê? É ao vivo, tá, gente? Acontece isso, tá? A minha equipe aqui são, gente, são 500 perguntas por minuto, então, a equipe toda que está aqui, não consegue filtrar todas as informações, né? Então, vamos lá, cadê? Aqui, ó, Jerônimo Martins, o que seria uma boa validação? Caramba, outra validação, acho que já, não era essa. Ô, Jerônimo, desculpa, cara, desculpa, desculpa, eu acho que... Vamos fazer o seguinte, enquanto você acha a pergunta aí, deixa eu indo para o último passo, pode ser? Legal, legal, manda bala. A equipe aqui já está, já está se organizando aqui. Manda bala. É normal, ao vivo mesmo. Então, vamos lá. Estão recapitulando, então, você foi lá e fez o teste, gastou um dinheirinho com o sonho de valsa aí, e... Tortuguitas? Isso, é exato. E aí você validou, tá? Então, você tem realmente um site bacana, está com um produto bacana, um minimum loveable product, tá? Agora, é hora de divulgar isso, né, pessoal? Não adianta você ter um outdoor lindo no quintal da sua casa, ninguém vai ver, ninguém vai passar, ninguém vai comprar, e você vai morrer de fome, do mesmo jeito. Então, assim, aí entra a primeira coisa que eles falam, quando falam Goldmark, que é canais, quais são os canais? Só entra agora, só entra depois de você fazer tudo isso que a gente falou, tá? Aí que entra canais, tá? Então, assim, você vai usar quais canais, o que que você vai usar? Isso é extremamente subjetivo, cada acaso, caso a caso. Porém, o que a gente tem visto pra B2B, é que existe uma fórmula matadora, gente. Nada substitui em termos de performance, você investir em marketing de conteúdo, inbound, e mais PPC, ou seja, mais ads. Facebook Ads, AdWords, no Google, ou seja, se você vai e gasta 500 reais só de AdWords, você vai trazer gente pro teu site, mas um pessoal não qualificado, e é gasolina, né, gente? Tipo, acabou o dinheiro, não vem a mais ninguém. Mas se você consegue realmente colocar uma campanha de inbound marketing, de marketing de conteúdo, e gasta uns 500 reais em cima disso, o resultado é absurdamente melhor, tá? E aí entra um parênteses, tô cuidado com o inbound marketing, com o marketing de conteúdo. Não com ele, mas com o que você acha sobre ele. Marketing de conteúdo, hoje, virou que nem portunhol. Todo mundo acha que fala espanhol, né? Todo mundo fala espanhol, não é? Mentira, não fala. Então, assim, aqui é a mesma coisa, todo mundo acha que sabe o que é inbound marketing, marketing de conteúdo. Galera, estudem, tem conteúdos fantásticos, tá? Rock Content, Content Tools, e da Resultados Digitais, pra citar três, só. De novo, Rock Content, Content Tools, e Resultados Digitais. Aqui, fora, lá fora, HubSpot, Marqueto, que foi adquirido, foi comprado hoje, E, então, assim, vocês podem, Bem resumidamente, tá? Aqui, vocês vão estar vendo aqui, nesse gráficozinho aqui, qual é o funil, né? Que tem na parte de inbound, o famoso funil, ou seja, tem uma parte de marketing, depois essa parte de marketing, ela tem que fazer o quê? Ela gera leads, esses leads passam pra venda, e depois que o cara faz o onboard, vai pra customer success, tá? E aqui você, tem o que a gente chama de topo de funil, então você vai fazer posts, você vai fazer e-books, você vai fazer materiais pra esse topo de funil. Normalmente é isso que a gente tá falando, na verdade, é sobre o grau de maturidade desses leads. Então, você vai atrair quem? Pessoas de topo de funil, é o grau de maturidade delas, são só por descoberta e interesse, depois meio de funil, qual é o grau de maturidade dela? Consideração, interação. Não vou explicar detalhes pra vocês, porque eu quero que vocês leiam, eu tô querendo só instigar, exato. Mas o racional é muito simples, você começa dando pra pessoa um conteúdo muito simples, muito genérico, mas que já tenha valor, e aí depois você vai cada vez mais dando conteúdos mais interessantes, mais aprofundados, educando esse cara, e amadurecendo, elevando o grau de maturidade que ele tem. Por exemplo, nos conteúdos de topo de funil, você nem fala do seu produto, você vai falar do seu produto só quando o cara estiver em uma fase lá bem mais pra baixo. Exatamente, exatamente, né? Então ali tá em consideração a intenção. Então assim, existe hoje uma metodologia fantástica pra isso, tem que realmente ser estudado, é um absurdo você perder tempo e dinheiro sem ver isso, tá? E aí entra uma outra parte, que é importante, aí a gente chama de que bifurca. O que é bifurcar? Tudo bem, você gerou leads, tá? Então você foi lá e gerou leads. O que você vai fazer com esses leads? Então se você for uma startup 100% SaaS, ou seja, o cara vai lá, o visitante entra no seu site, contrata seu serviço, ou faz assinatura do seu serviço, e já começa a usar, o que você tem que fazer é uma série de experimentos, de UX, pra diminuir o atrito, tá? Pra baixar a barreira de entrada, ou seja, pra aumentar a conversão. eu vejo, gente, as pessoas que estão começando, às vezes elas pegam, elas ficam medindo mil coisas, um monte de métricas, um monte de métricas. Você, na verdade, no começo, você tem que medir quantas pessoas estão entrando no seu site, quantas estão convertendo, ou ativando, fazendo download do app, ou o que seja, e quantas estão retidas. ou seja, quantas voltam periodicamente, quanto utilizam uma vez por semana, são essas as métricas que interessam. Então, se você tem um SaaS que está gerando, você gera lead através do inbound marketing, tá? Você tem que se preocupar na taxa de conversão inicialmente. Ah, eu estou convertendo 2%, 3% das pessoas que entram no meu site, tá? Como fazer pra converter 4%, 5%, 6%, 10%? Com testes AB. Você vai fazer testes AB. Você vai pegar todo mundo que entra no seu site e metade vê uma página e o outro vê uma outra página onde você vai testar uma coisa diferente. Pode ser uma frase, pode ser a cor do botão diferente, numa você põe um vídeo, na outra você põe uma imagem, numa... Exato. Pode ser tanta coisa, é muito importante fazer isso. Tem gente, a mesma coisa que a gente falou anteriormente, tem muita gente que pula essa fase. E essa fase é muito importante, porque não é só depois fazer o conteúdo, gerar o conteúdo e jogar ele lá. Não, você tem que fazer, melhorar essa atleta, porque tudo que vai, tudo que você está perdendo, lembra, você está perdendo, você gastou dinheiro, você gastou tempo, você gastou todo o esforço pra chegar nisso. Então, cada lead que você perde, que de repente vai embora porque não entendeu, putz, você está jogando dinheiro fora, né? Exato. E, de novo, a gente está batendo nessa mesma tecla, capacitação. Hoje em dia, se vocês buscarem isso, existem técnicas que já são bem conhecidas, que podem ajudar. Por exemplo, se você tem um sign up, gente, um cadastro meio chatinho, imagina que você tem aí umas 10, 15 coisas pra perguntar pro cara. Galera, ninguém gosta de preencher formulário. Por que que você não testa um lazy sign up, um sign up de preguiçoso? O que que é um lazy sign up? Põe o cara pra dentro muito rapidamente. Pergunta só o e-mail dele. Pronto. Só o e-mail. Nome e-mail no máximo. E já põe ele pra dentro, pra ele ter uma experiência junto contigo. E aí, você vai gradativamente colhendo as informações que você precisa durante a navegação dele. Na novela, a história toma lá da cara. Você dá uma coisa pra ele e aí você pede uma coisa pra ele. O lazy sign up é uma coisa ridiculamente simples e aumenta muito a conversão. Funciona, porque não é aquele cadastro gigante e chato. Você, depois de um tempo, tem as informações que você quer no tempo certo. Então, isso se for 100% fácil. Se for necessário uma venda consultiva, como é no caso da Trashfox, aí você vai ter que montar um time de vendas. Um time de vendas. Hoje em dia, a gente trabalha com inside sales. O que que é inside sales? É um nome bonitinho pra dizer que a gente faz tudo pela internet. Ou seja, a gente faz uma demo de demonstração do produto usando Skype, Hangout, online. Toda venda, ela é online. Ela é por telefone, internet, o que seja. Ela não é presencial. Isso ajuda a escalar. Exato. Entendeu? Isso é uma venda complexa, consultiva. Por que que chama venda consultiva, pessoal? Porque você está genuinamente interessado em ajudar o prospect? A venda consultiva não é a venda do século passado onde o cara está a pouco se lixando. Quando é que você vai me comprar? Não, cara. Eu vou entender qual é o teu objetivo, qual é a tua dor e eu vou efetivamente te dar uma consultoria de como o meu produto pode te ajudar. Isso é uma venda consultiva. É isso que no século XXI vende pra B2B. E aí você está. Então, procurem na internet por Inside Sales. Tem coisas muito legais, principalmente do HubSpot. HubSpot são excelentes nisso. E assim, você vai com certeza aprender um monte de coisas aí porque não adianta você gerar lead e esses leads não converterem em vendas. Exato. E hoje existem processos, existem justamente metodologia pra transformar esse lead que a gente chama de AMQL num SAL num SQL ou seja, em leads qualificados qualificar esse lead e aumentar muito a sua taxa de conversão. Pra quem está no período de montar um time de vendas ou pra quem não está legal o time de vendas é imperativo eu recomendo demais a leitura desse livro. Esse livro mudou o comercial da Thrustbox. A gente começou a performar três vezes mais é muita coisa. Três vezes mais é muita coisa. A gente começou a vender três vezes mais por causa do Predictable Revenue que é um livro do Aaron Ross que é do Salesforce que são os caras mais ferrados no assunto e realmente é muito bacana. Ele ensina como segmentar o processo de vendas pra você não trabalhar com vendedores generalistas e sim segmentados. Então, por exemplo, hoje na Thrustbox como é que a gente faz? A gente tem uma pessoa que está lá ligando o tempo inteiro recebe os leads ela liga isso ela qualifica depois vai pra uma outra pessoa que faz o tour que também faz qualificação é sempre tá sempre qualificando depois passa pra uma terceira pessoa que faz o fechamento disso você cria uma maquininha de vendas utilizando o Predictable. atritos que existe que existe nessa venda a gente vai eliminando ele justamente com todo esse processo e é através do Predictable que você vai conseguir entender como que faz esse processo obviamente você vai se adequar dependendo do seu produto dependendo da sua solução dependendo do perfil do seu cliente a fazer ele funcionar mas vale muito a pena vale muito 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 a pena mesmo eu acho que quem é mesmo que tem uma obra em português até pra ajudar pras pessoas essa é em inglês da Resultados Digitais ela criou um resumo em português pra quem quiser dar uma olhada também tá e quem mais tem o pessoal da MeTime que é muito bom o pessoal da Exact Sales que também é muito bom eles podem buscar tá bom excelente excelente Resultados Digitais também tem benefícios no nosso portal então o momento Merchan tem que aproveitar as deixas aí pra fazer o Merchanzinho né então é legal pessoal vamos lá continuando aqui a gente já tá encaminhando pro final eu sei né tudo chega a um fim eu sei mas a gente já tá aqui quase um pouquinho mais de uma hora eu acredito mas a gente já vai começando a encaminhar pro final eu quero trazer algumas algumas mensagens aqui pra você todos sabemos que as pessoas mentira não assiste por mensagem não vamos lá a próxima edição da Best Talks que vai ser mês que vem vai falar de métricas então por exemplo hoje a gente falou de Go to Market né a gente viu algumas abordagens algumas estratégias aí de como lançar a Startup no mercado mas como você conseguir extrair números disso e números que digam a realidade que mostrem a realidade que não fique só na fantasia de meu Deus eu tenho 20 mil likes no Facebook cara isso não significa nada não significa nada então quais são os números reais aí que mostram se teu negócio tá na direção certa então vai ser um webinar inteiro só sobre métricas tá então fiquem ligados aí nas comunicações da BS curtam a fanpage no Facebook eu falei de Facebook aqui curtam a fanpage no Facebook no Twitter se cadastrem na nossa newsletter pra você não perder nada tá certo que mais outro recadinho aqui peraí que a produção tá passando aqui tá ok os vídeos vão ficar gravados tá gente então não se desesperem se você perdeu alguma coisinha ou outra ou não conseguiu entender vai ficar gravado aí né então pode consultar depois tá e eu vou compartilhar aqui no chat com vocês o material incrível escrito pela nossa maravilhosa equipe de comunicação da BS que é porque aplicar o GoToMarketing na sua startup né então tem um material muito interessante e muito bacana pra vocês que a gente publicou no nosso blog tá então já colei o link aí no nosso chat aqui tá bom então deixa eu ver se tem mais algum recadinho da produção produção ok era isso mesmo tá pessoal então vamos lá vamos aí é uma pergunta gente é uma pergunta relevante extrema relevância como eu me afilio a ABS gente isso aqui não posso deixar passar essa pergunta né gente é só entrar no site da ABS www.abstartups.com.br é muito fácil é muito simples por quê? porque a gente já testou todas essas métricas já testou todo esse funil aí que foi explicado aqui né então é muito simples o que que acontece você clica lá quero me associar e-mail teu nome pá boleto na cara entendeu cartão de crédito boleto na cara é só pagar depois que pagou o que que acontece aí você vai preencher todas as informações da sua startup tá vendo a gente faz a lição de casa às vezes né às vezes a gente dá umas dentro também né então é muito simples tá tem que ter CNPJ tá a gente tem que ser uma startup tem que ser uma empresa consolidada já então tem que ter CNPJ para ser afiliado à Associação Brasileira de Startups tá certo qual é o eu acho que o pessoal é muito é fundamental realmente apoiar a ABS a gente apoia com a Trustvox não só é legal mas só o pacote de benefícios que você tem aí de hospedagem de Zendesk de resultados digitais você já vai tipo ganhar cinco vezes o que você vai pagar é muito bacana tá e realmente assim gente se você quer ser realmente um empreendedor de startups network é tudo e isso a ABS ajuda muito também como é que a Tati fez a validação dela ela falou com 30 caras como é que ela conhecia esses 30 caras network isso também ajuda muito tá então assim associem-se mas não adianta é só se associar associem-se e participem participem dos eventos tem muita coisa tem muita coisa legal aí e aí vocês vão pra frente mesmo e esse negócio de fazer networking participar viu Horácio agora recentemente a gente criou um canal no Slack uma página no Slack então todos os associados da ABS estão lá dentro tem vários canais ali de conteúdo então a galera troca ideia troca informação faz networking tira dúvidas então tudo isso que você falou aí a gente agora consolidou num canal sensacional que é o Slack pra quem usa Slack sabe o que eu tô falando pra quem não usa e tem mais de 25 anos aí é igual o Mirk tá é igualzinho só que é mais bonito tá então é fica a dica aí tá galera tem muita coisa bacana aí na ABS muita coisa boa por vir também e quem perguntou aqui o Carlos ele perguntou se o vídeo desculpa o endereço pro vídeo onde o vídeo vai ficar gravado então anota aí netshow.me desculpa netshow.me barra AB Startups o vídeo desculpa produção o vídeo fica no mesmo link tá certo produção eu vou passar aqui ó eu vou passar aqui o link pra vocês aqui mas eu quero chamar um cara aqui vem cá Brunão esse cara aqui ó esse cara é o mago que fez todas essas coisas acontecerem aqui ó hoje essa magia que é botar tudo isso aqui de pé toda essa estrutura gente vocês não tem a noção do equipamento de última geração que a gente tá usando aqui pra esse Hangout por isso que deu uns probleminhas no começo a internet aqui não conseguiu aguentar toda essa tecnologia aqui por quê? porque é netchome e é netchome o quê? associado da ABS então é ou não é? é isso aí não é Brunão é isso aí associa aí pessoal então Brunão aqui além de ser associado a netchome também é parceira nossa aqui então a gente faz todas as nossas transmissões utilizando o serviço deles né então vai ficar aqui disponível no site da netchome pra vocês tá certo? então Brunão muito obrigado aí por tudo e não tá acabando não tá pessoal? valeu gente vamos continuar aqui o meu chãozinho rápido né vamos lá então perguntinhas aqui olha aí acabando a produção aqui acabou de informar que depois de 15 minutos que acabar o vídeo vai ficar disponível pra vocês aí tá bom? olha o Hudson mandando um abraço aos palestrantes aqui da galera do GBG Sorocaba é isso aí? acertei? Hudson Sorocaba então vamos lá perguntinhas aqui pessoal tem umas perguntas bem bem bacanas aqui bem diferentes deixa eu selecionar uma aqui do próprio Carlos aqui ó Carlos vamos mandar outra pergunta sua que foi interessante ó ele já tem a ferramenta dele validada tá? já tem a ferramenta validada é o que ele tá dizendo a gente acredita né Carlos? você fez a lição de casa? fez? tá tudo certinho? foi pra rua? testou? a gente acredita em você tá? então vamos lá tem a ferramenta validada porém o ciclo de compra dos meus clientes são muito lentos né? pra tomar decisão por quê? porque são grandes empresas vale a pena mudar o foco pra trazer pequenos nossa ficou estranha sua pergunta aqui Carlos vale a pena mudar o foco do negócio pra trazer pequenas empresas é isso? ao invés de trabalhar com empresas grandes que tomada de decisão é muito lenta voltar pros pequenos que tem uma tomada de decisão mais rápida acho que eu consegui fazer a pergunta não entendi entendemos sim vamos lá Carlos acho que vai ajudar vamos conseguir ajudar você com o exemplo da Trust tá? então quando a gente começou a TrustVox a Tati ela falou assim cara vamos pra pequenos cauda longa aquele monte de e-commerce pequenininhos que podem pagar muito pouco mas que existe uma infinidade muito grande né? e a gente quebrou a cabeça por quê? porque a gente não era ninguém ou seja cara quem são vocês entendeu? ou seja TrustVox ninguém conhecia no meio do e-commerce e aí a gente falou assim cara vamos ter que pivotar não dava pra continuar com os pequenos era um esforço muito grande pra ganhar muito pouco e aí a gente tentou os grandes aí os grandes viravam pra gente e falavam assim quem são vocês? também do mesmo jeito e um ciclo de vendas de nove meses entendeu? absurdo muito grande também e tal e aí a gente na verdade teve que justamente ir pro intermediário entendeu? então assim a gente começou a atacar o e-commerce que tinha 400, 500 pedidos por mês não era um e-commerce muito pequenininho mas também não era um e-commerce muito grande e aí nesse nicho a gente achou um fit perfeito pra gente que era um cara que fechava em um mês um mês o cara já fechava com a gente ele já via valor muito rapidamente no que a gente tava fazendo e gostava e a gente começou a crescer demais hoje por exemplo a principal plataforma de e-commerce do Brasil chama-se Vetex hoje nós temos 150 clientes da Vetex nós estamos disparados o número 1 dentro da Vetex e esses caras foram conquistados um a um ali trabalhando nisso e aí a partir daí a gente foi aumentando pegando caras cada vez maiores e hoje a gente tá com caras muito grandes e-fácil polishop brastemp boticário época mas isso não começou assim então a resposta é sim você gente boas startups não morrem necessariamente não morrem porque o produto é ruim elas morrem de fome elas morrem porque acabou a grana morrem de inanição então se você não vai aguentar esse ciclo de nove meses estou falando nove meses o nosso pode ser o seu ciclo longo não tenha dúvidas escolha um nicho mais intermediário pra você poder entrar e poder fazer essa roda girar mais rapidamente aí eu acho também a mesma uma um pouquinho sendo um pouquinho otimista porque todo empreendedor tem que ser mais otimista segura as pontas eu entendo eu entendo o desespero de estar faturando entendo o desespero também com relação a caixa entendo perfeitamente ainda mais se você tem funcionário se você trabalha com alguém que você precise pagar no final do mês as despesas eu entendo perfeitamente mas segura firme as pontas porque é uma é uma fase e vai e você vai conseguir passar se você entender direitinho esse seu público entender direitinho qual que é o tempo de vendas que você vai você tem que dedicar né pra poder fechar aí um fechar um projeto fechar aí uma conta é o predictable revenue vai te ajudar bastante ele vai justamente fazer com que você entenda como que funciona isso e vai principalmente vai vai adaptar o seu funil que é o que a gente fala então você vai começar a que ser seu funil pra que você não fique nesse desespero agora ou assim nossa e agora vou pivotar vou procurar uma outra área de negócios pra poder um cliente menor pra poder pagar os meus custos então exatamente você tá talvez nesse desespero exatamente porque você talvez não tenha um funil de vendas então se você começar a que ser esse funil talvez você vai ver assim que vai ter a maturidade você vai ver os graus de maturidade o tempo que cada um leva e aí você vai ficar mais tranquilo porque é preditivo você vai ter ideia de quanto vai ter no futuro o predictable revenue a graça dele é justamente a previsibilidade de receita outra coisa que ajuda muito é o inbound o inbound marketing o marketing de conteúdo já vem um lead mais redondo pra você um lead que já tá educado que já conhece o mercado já conhece teu produto isso em curto o ciclo de vendas também é a benção da internet hoje em dia o conteúdo faz com que o cliente venha mais maduro pra você então você não vai ter todo aquele dispêndio de tempo e de grana pra poder educar o cold call exato legal, muito bom o Felipe Corrêa ele fez uma pergunta aqui mas já foi respondido viu Felipe eu acredito que já foi respondido que é o que é o go to market óbvio que já foi respondido e como criar um processo de venda então tudo tudo isso que a gente falou até agora nesses últimos 30, 40 minutos foi exatamente sobre como criar um processo através do imbalde marketing e tudo mais né então valeu Felipe Corrêa pela pergunta é uma coisa que eu queria eu queria deixar deixa deixa quase não porque tá muito bem claro mas assim dá uma fazer uma observação é muito interessante é que tudo é um funil né desde o processo de você fazer a validação lá atrás né testar a tua ideia desde o momento que você vai vai vender tudo é um funil e tudo tem um momento tudo tem um momento certo o início do funil o meio do funil o final do funil né então qual que é o segredo o segredo é você azeitar essa máquina tirar os obstáculos e tudo que trava esse funil pra pro que? pra o negócio passar solto ali né pra a dor né do cliente chegar na solução ou seja ele ter de triste tá feliz né até o momento da compra desde o momento que ele tá lá tendo uma ideia de que ele tem ele tem a noção da dor dele até o momento que ele encontra seu produto e realiza a compra então tudo isso é um funil né gente então cabe a gente aí tirar todos os obstáculos do meio do caminho a azeitar essa máquina pra quê? pra passar reto deslizar bonito aí pra dentro da sua lista aí de de clientes beleza gente vamos lá tem o que chama as últimas perguntas o que você deu aí do funil legal pra falar o último ponto do funil que é o o ponto mais desprezado de todos e tão importante ou mais desimportante pros demais tá então assim hoje em dia você fala de inbound marketing pra gerar os leads você fala de inside sales com predictable revenue tudo muito bacana bonito e as pessoas esquecem do customer success né seja realmente do sucesso do cliente então hoje como que funciona o cara fala vamos lançar e depois a gente vê aí como que a gente atende exatamente o que é customer success bom vamos lá customer success na verdade é uma preocupação que você deve ter desde o day one a gente aqui na trashbox a gente teve isso que é justamente assim como que vai ser o atendimento a conversa com o seu cliente depois no final dele o que você vai fazer com ele como que você vai lidar com ele como você vai lidar com as dúvidas que ele vai ter com os problemas que ele pode encontrar com coisas que ele do dia a dia porque na verdade pensa assim quanto mais tempo ele tá junto com você utilizando seu produto seu serviço ele também vai ter novas necessidades é uma coisa é um beta constante na verdade então ele começou ele entrou na usando seu produto seu serviço daquela maneira mas ele evoluiu também olha que legal você conseguiu fazer ele evoluir ele evoluiu junto com você e aí a partir desse momento ele começa a ter outras necessidades e principalmente coisas que as pessoas esquecem sucesso pro seu cliente não é o seu sucesso não é você se dar bem não o número de downloads ou qualquer coisa que você tem que você tá faturando sucesso é o seu cliente sucesso dele de quem dele ele tá conseguir resolver um problema tá feliz com a solução ele poder diminuir custos aumentar lucro não ter perda de dinheiro nem de cliente dele isso é sucesso e é isso que você tem que se preocupar na Trustbox a gente tem como a gente tinha comentado nossos clientes na verdade eles fazem um trial do nosso produto então eles testam esse produto e durante esse trial sabe o que a gente tem? um concierge que é um custom success dentro da Trustbox o que ele faz? ele faz todo o acompanhamento de onboarding então ele recebe esse cliente que acabou de chegar ele faz todo o acompanhamento durante 30 dias enquanto ele estiver fazendo esse trial então a gente faz vários a gente divide a experiência dele em vários tempos então logo que ele iniciou a gente tem um treinamento técnico e motivacional pra ele entender como funciona a Trustbox Skype lembrando sempre que tudo isso que eu estou falando é digital não é presencial claro que alguns clientes grandes a gente precisa estar presencial mas a maioria é todo digital virtual então a gente faz esse onboarding dele depois o que a gente faz? a gente tem um acompanhamento dele chegou as primeiras opiniões algumas opiniões positivas negativas o que fazer? qual é a primeira impressão dele com relação a isso? ele tem alguma dúvida que ficou resquício do que não foi feito no treinamento? a gente tem esse meio período esses 15 dias faltando 20 dias 25 dias pra terminar o trial a gente de novo vai falar com ele o que você está entendendo? o que você precisa de ajuda? tem mais alguma dúvida que você precise? quais são os primeiros resultados que estão chegando pra ele? a gente pega aí e no final quando completou 30 dias bateu 30 dias a gente faz um último call com ele que é na verdade pra apresentar todo um resumo de resultados a gente faz um relatório de todo o resumo de resultados o que a gente tem de boas coisas boas práticas que ele pode aplicar dentro da empresa dele coisas que ele pode mudar que a gente sugere que ele mude sugere que ele melhore sugere que ele evolua e isso faz exatamente o que? que ele feche o contrato conosco que ele na verdade assine o contrato porque ele passou por toda essa experiência positiva esse acompanhamento que você teve junto com ele bingo não tem como não errar ele vai ter sucesso no final ele vai se sentir super bem contigo todo esse on-board que a Tati contou aí ele é responsável pelo número mais bonito da Threshold Box que a gente mais se orgulha de cada 100 pessoas cada 100 e-commerces que começam o trial 70 passam a pagar é brutal é muito alto gente 70% de conversão de trial pra pagante mas por quê? porque existe esse processo é um processo oneroso é um processo que ou você coloca o Customer Success no DNA da sua empresa só pra vocês entenderem nós começamos a Trustbox como a Tati e eu o Rafael More que é comercial e o Clayton Messias que é Customer Success a gente chama de concierge é um founder então assim um dos founders é Customer Success desde o primeiro dia tá então isso é muito importante que se coloque do que adianta tudo o que a gente conversou até agora e conseguir fazer tudo isso dar-se um trampo do caramba pra conseguir fazer inbound inside predictable revenue trazer o cara pro trial e depois o cara não fechar ou o cara depois não ficar da churn então o Customer Success é o cara mais negligenciado hoje e é o maior erro que você pode cometer tá existe um cara chamado Lincoln Murphy tá que é um cara fenomenal estudem esse cara tá ele é realmente um cara muito isso aqui é uma brincadeira essa foto é do Eddie Murphy não é do Lincoln Murphy mas é estudem o Lincoln Murphy tá exatamente realmente tem umas aqui no Six Ventures ele tem um artigo muito bacana de onde ele fala de Customer Success de novo hoje em dia existem metodologias que é impensável você não ler se você realmente quer uma empresa B2B de sucesso você precisa ter um on-board e um on-going também ou seja durante a estadia do cliente muito boa tá bom é isso aí muito bom gente eu vou partir pra última pergunta que já acho que já deu uma estourada legal no tempo é que o assunto é tão é tão massa tão gostoso de de falar sobre né é então eu vou fazer uma pergunta aqui então que ela foge um pouco do online agora 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 eu quero ver hein a gente tudo falando de online aqui né todo mundo confortável agora vamos partir pro offline vamos ver gente isso aqui não foi combinado viu então quer dizer né o louco bicho tá pegando fogo né então quer dizer pode acontecer né vamos lá eu vou fazer a pergunta aqui da da Yasmin tá só pra gente pegar dar uma pincelada tirar um pouquinho do offline e ver como isso também funciona pro off né tirar do on e pro off então eu quero divulgar meu app num evento qual estratégia eu devo usar tudo isso que foi falado né que a gente sabe muito bem que é muito bem aplicado a gente tem muitas ferramentas pra isso no online o que tipo de estratégia que a gente falou até agora que a gente consegue aplicar no off também e no caso dela que é o que divulgar o app dela num evento né então é possível gente é possível olha Yasmin né olha é possível sim é possível mas desde que você fez toda essa na verdade essa estrutura essa tarefa que a gente falou essa tarefa né de casa de conhecer a persona de saber quais são as pessoas são as pessoas realmente que vão estar nesse evento que são seus clientes fazer obviamente testar antes de de distribuir isso pra essas pessoas utilizarem pra que elas tenham melhor impressão possível melhor então vamos lá de novo vou tentar então ó o importante é você fazer toda essa tarefa sua de casa se preocupar com quem são as pessoas que vão estar nesse serviço elas são realmente seu público alvo e fazer principalmente acompanhar dar espaço pra que elas deem feedback pra você ali presencialmente faça o teste antes de distribuir isso pra elas utilizarem e acompanha acompanha pra ver o que vai dar o que você quer Yasmin é hackear o evento tá isso é você consegue sim isso chama-se marketing de guerrilha eu te aconselho que você busca por guerrilla marketing marketing de guerrilha eles tem várias técnicas muito legais que no Brasil a gente quase não usa tá a gente quase não usa porque sei lá porque e vou dar um exemplo do que a gente faz em eventos duas coisas que a gente fez em eventos com a Trashbox e que deu muito certo tá então a Trashbox ela trabalha com sinceridade né com reviews o que a gente fez em um evento a gente levou um monte de águas água mineral garrafinha de água mineral e a água a gente trocou o rótulo da água e era assim água diet né então era assim era água diet e a outra era água gourmet tá e obviamente que atrás do rótulo tava escrito assim essa água é uma água tão boa quanto a outra ela não é diet ela não é gourmet e aí explicava todo o lado da sinceridade era um gancho que a gente fazia pro cara conhecer o nosso trabalho de sinceridade num outro evento a gente comprou 500 né caixinha de tic tac sabe aquela balinha de tic tac e no lugar do adesivo a gente mandou fazer um adesivo do mesmo formato chamado assim pílulas da sinceridade então porque era pílula branquinha né chamava pílulas da sinceridade entendeu e aí então a pessoa ia lá e a gente dava pra pessoa uma pílula da sinceridade e era um gancho pra poder começar a conversar com a pessoa sobre sinceridade nos recursos legal pessoal voltou aí teve um pessoal que travou teve um que voltou aí agora a gente não sabe se tá travado pra todo mundo opa repetir a gente repete não se preocupa não não tem um pessoal falando que voltou ali então tá tudo certo tudo certo então legal o desculpa esqueci o nome dele o Hudson ele fez uma pergunta aqui mas eu acredito que não vai dar tempo e e é um assunto tão vasto que a gente pode fazer um a gente pode fazer um outro ABS Talks aí que é sobre Growth Hacking né então eu acho que é um assunto muito extenso aí a gente não vai conseguir não vai conseguir falar dele hoje eu queria só falar uma coisinha de Growth Hacking legal manda que é o seguinte Growth Hacking é um assunto muito vasto e é muito legal tá mas cuidado pra não ficar só perseguindo a tal da bala de prata aquela bala matadora que é a única ali tem gente que passa o tempo todo assim hoje em dia se você seguir a metodologia seguir os processos por exemplo se você fizer diversos experimentos em diversos canais de ads usa o Pinterest usa o Facebook usa o Twitter usa isso e começar a medir a performance de cada um deles você vai conseguir um crescimento muito bacana entendeu então cuidado pra não pôr todas as fichas só na bala de prata só naquele hack maneiro que o cara foi lá e teve uma ideia entendeu hoje em dia processos também ajudam muito o crescimento da startup Growth é muito importante vale muito a pena mas tem que suar pra camisa tem que fazer as tarefas de casa pra poder sair o resultado você só vai usar Growth a partir do momento que você já gastou toda a teoria toda a prática aí sim quando você quer melhorar aquilo aí você aplica os canais estão todos otimizados ali você já sabe exatamente qual performa tudo bonitão tá colocando dinheiro no lugar certo aí vem o lado do hack excelente pessoal a gente já vai a gente já vai encaminhando pro final aqui mas eu quero eu quero falar que quem ainda tem dúvida perguntas pra fazer eu vou deixar um e-mail aqui pra vocês que é o contato arrobabestartups.com.br manda a pergunta lá que daí a gente passa pro Horácio quem quiser adicionar a gente Thiago também todo o nosso network tá no facebook então é Horácio Poblet com H e Tatiana Pessoa busca no facebook que tá todo o nosso network tá lá legal também então pessoal já entenderam né pode mandar pode mandar no contato pode encontrar o pessoal online ali também pra tirar essas dúvidas aí tirar essas essas questões aí e é isso pessoal acho que a gente se estendeu um pouquinho mais aqui a gente teve esses probleminhas técnicos na internet que não tá ajudando muito desculpem por isso tá gente é mas a gente vai ver né na próxima o que a gente tá fazendo aqui a gente tá validando é só o segundo episódio entendeu é startup né gente então a gente vai validando um pátio cada vez né a gente viu que o conteúdo tá legal os palestrantes aí sensacionais tem bastante experiência pra compartilhar então é um passo de cada vez a gente vai vai conseguindo aí tá bom gente desculpa por isso agora deixa eu fazer uma pergunta pra produção aqui produção essas travadas que aconteceram aí elas acontecem no vídeo depois que fica disponibilizado também ou não ou o pessoal consegue recuperar a informação por lá tá certo se foi internet né então quer dizer que pode ter dado problema também na gravação né gente então desculpem por isso né mas é isso aí pessoal já deu o horário pra galera ali tô vendo que tem um pessoalzinho ali que tá 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 ansioso calma pessoal calma tá bom então eu quero finalizar aqui então agradecendo imensamente né a Horácio a Tati que contribuíram de maneira magistral aqui com o conteúdo de gente que bateu a cara na parede várias vezes ali e conseguiu atravessar essa parede e tá aí hoje no mercado conquistando cada vez mais espaço conquistando cada vez mais clientes e o mais legal de tudo isso gente boníssima que tá aqui nesse horário aqui plena terça-feira terça-feira hoje né terça-feira produção aí confirmou hoje é terça-feira tá gente então nesse horário aí compartilhando tanto conhecimento tanta experiência isso é o mais legal de todo todo esse ecossistema de todo esse o mundo das startups desse mercado de inovação que é o que o cara que chegou lá ele vem e fala pessoal eu tô vendo aqui por cima das nuvens como é que é né é assim e o caminho foi esse né gente então tô aqui compartilhando com vocês toda a minha experiência minha trajetória pra que vocês cheguem lá também então esse tipo de de contribuição de posicionamento é o que faz esse ecossistema todo crescer cada vez mais e a gente tem cada vez mais startups aí crescendo também e fazendo o mesmo processo né chegou lá no final volta pra contar pra galera aí como é que é pra pra tirar os nossos pontos cegos aí mostrar pra onde é que a gente deve ir né gente então eu quero agradecer mais uma vez a Horácia e a Tati pela disponibilidade pelo conhecimento fenomenal pela história fantástica da Trustbox que é parceiraço da ABS tem benefício no nosso portal tá então quem tem dúvidas em relação a ABS o que a gente faz quer ter mais informações sobre benefícios mas quer fazer parceria também manda e-mail pra mim tá gente associados arroba abstartups.com.br eu mesmo respondo tá gente tiro as dúvidas de vocês e aí é isso tá bom então podemos fazer considerações finais mas com certeza era o que eu ia falar nesse exato momento manda lá Horácia vamos lá as minhas são o seguinte é bem rápido eu acho que o maior que eu queria olhando no olho aí de quem tá vendo não se auto-engane tá cuidado com isso empreender uma coisa tão difícil tão às vezes tão realmente é tão difícil não tem outra palavra pra dizer que às vezes a gente se auto-engana o que eu quero dizer com auto-enganar tá hoje eu sou pai então eu posso antigamente eu não sabia disso mas quando você tem um filho antes de você ser pai você fala assim cara 0,2% é muito não cara 0,2% é pouquíssimo imagina é mais de 99% de não mas se alguém fala pra você que você tem 0,2% do teu filho morrer meu é muita coisa 0,0% qualquer coisa é muita coisa então entendam a sua startup como um filho e hoje em dia todas as dicas que a gente deu todas as metodologias se vocês não fizerem ou vamos fazer o contrário se vocês fizerem é uma chance a mais de dar certo é um pontinho a mais de chance que vai dar certo ali disso aqui então já que é um filho façam façam por ele tá e isso realmente é muito importante todas as dicas vocês viram que a gente deu não precisa de grana praticamente pra isso mas se você tiver uma grana legal existem empresas que a gente fica com muito carinho de recomendar porque são as empresas que nós usamos então uma agência que com certeza a gente indica é a Blanco a Blanco é uma excelente agência pode já bater pode não tem problema cara manda brasa o microfone é seu a Blanco é uma agência fenomenal pra GoToMarket pra quem quiser é B-L-A-N-K-O tá os caras Tales e Bruno principalmente mega criativos os caras muito bons a assessoria de imprensa a PR Brunão lá top demais então assim são os caras que eu tô recomendando a gente que a gente usa tá gente e não é cara que a gente não conhece não mas de qualquer maneira você não precisa se você não tiver dinheiro você consegue sim ter um GoToMarket bacana com essas dicas que a gente deu aí e você suando a camisa e fazendo fechando também obrigada a todo mundo por ter passado esse tempo aqui com a gente não percam nunca o brilho nos olhos isso é muito importante apesar de todas as dificuldades todas as perrengues e todas as pedras no caminho muitas vezes a gente acaba não sabendo por que as coisas não estão dando certo mas tenha fé se esforce estude bastante empreender é estudar o tempo inteiro eu sempre falo isso pro meu filho meu filho mãe não está estudando? tô tô estudando estudar o tempo inteiro se relacionar com as pessoas o tempo inteiro networking é muito importante com seu cliente com pessoas que você quer conhecer com pessoas que já sabem o que você precisa saber é muito importante sempre gaste um tempinho pra isso e bora precisando de ajuda ABS tem um monte de gente legal aí tem eu e o Horaço aqui também quem precisar agradeço muito gente boa sorte aí conte com a gente sempre sensacional pessoal muito obrigado de novo pela contribuição de vocês e agora só pra finalizar aqui então a próxima edição vai ser sobre métricas tá bom próximo a Best Talks vai ser sobre métricas os vídeos ficam gravados no nosso canal do lado do vídeo que vocês estão assistindo tem um banner se vocês clicarem nesse banner vocês vão pro site da Best Talks então lá tem todas as informações também tem os outros Talks né e que mais e é isso aí qualquer dúvida só mandar nos nossos e-mails em todos as nossas atendentes que estão todas na prontidão aqui então é isso pessoal muito obrigado por tudo muito obrigado por quem ficou até agora aí essas 4.872 pessoas que estão online até este momento né então quer dizer é um sucesso absoluto então eu espero ver todos vocês aí todo mundo que tá online de todo canto do Brasil na próxima no próximo Talk o Horácio e a Tati também eu quero ver eles lá mandando perguntas tá mandando perguntas participando também e é isso gente vocês foram demais as perguntas foram sensacionais muito obrigado por terem ficado até aqui com mais esse ABS Talks beleza gente grande abraço a gente fica com a cara aqui até fechar a transmissão né é deixa eu aqui desculpa é isso tá gente já foi o vídeo é isso tá gente é isso tá gente